Oi galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim gravar um vídeo bem legal pra vocês que é montando o meu estojo. Então já deixe o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e ative as notificações. Bom gente, ó, eu tava brincando com as minhas Barbies, né? E resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Então, gente, aqui eu tenho dois estojos, né? E eu vou fazer Duni Duni T pra escolher qual estojo eu vou montar. Eu vou tirar aqui as coisas que tava nesse estojo. Ele tá meio sujinho, né? Mas tudo bem. E vou tirar as coisas que tem nesse estojo aqui. Canetinhas. Pra quem não viu o vídeo que eu postei aqui no meu canal, de mostrando o meu material escolar, vai lá ver depois desse, tá? E aqui, ó, gente, é lápis de cor. Gente, é difícil mexer com as coisas com uma mão só e gravar ao mesmo tempo. Pronto, ó, os estojos estão vazios. Esse daqui, ó, tem duas partes. Ele tem essa parte aqui pequena e essa grande. Esse daqui já tem três partes grandes. Ó. Bom, vocês já viram ele, né? Pra quem viu o vídeo que eu postei aqui no meu canal de mostrando o meu material escolar, já viu ele. Bom, gente, eu vou mostrar aqui as coisas que eu tenho, ó, pra montar o estojo, ó. Tem canetinha. Lápis de cor do kit. Tem cola bastão, né? Porque esse ano eu quis cola bastão. Lápis, grafite, pra reserva, né? Pontas, pra minha lapiseira, só tem duas. Então, eu preciso pegar, né, outras pontas. Gente, eu não sei o nome desse negócio aqui, ó. Que coloca as pontas. Mas eu tenho outro negócio desse com mais pontas. Mas eu vou pegar depois que eu terminar de gravar esse vídeo. Então, gente, isso daqui vai ficar fora. Bom, tem esse apontador aqui, da Ladybug. Meu gloss. Minhas pulseiras. É... Isso daqui é aquelas borrachas que você coloca assim, ó. Aqui na ponta. Na ponta do lápis. E quando você errar, você pode apagar. Olha só. Bem legal. Tem minha borracha. Minha outra ponta do. Minhas canetas. Minha lapiseira. E minha tesoura. Bom, então vamos lá. Vamos aqui fazer o Duni Duni T. Ou vocês acham melhor Bola de Fogo? Eu vou fazer Bola de Fogo. Céu, terra, bola de fogo. Quem mata geral. Bá, pum, tchau. Esse daqui saiu. Então vai ser esse. Então vamos lá, gente. Aqui nesse lado. Eu vou pôr... A lapiseira. A cola bastão. Vou pôr esse lápis aqui de reserva, né? Caso tenha algum problema aqui, ó. Tem minha lapiseira. Tem o lápis. Deixa eu ver. Gente, eu vou fazer Duni Duni T. Tem aqui, ó. Pra escolher qual apontador eu vou pôr. Duri Duni T. Salame Mingue. O sorvete colore. O escolhido foi você. Esse daqui foi o escolhido, gente. Então eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr a minha tesoura, né? E borracha. Pronto. Borracha. E vou pôr essa borracha aqui também. Eu não sei se eu coloco as minhas canetas também. Tem uma verde e uma rosa. Eu vou comprar mais, né? Porque são poucas. Então eu vou comprar mais. Bom, vou pôr, né? Pronto, gente. Montei aqui a primeira parte. Eu vou deixar essas pulseiras, esse apontador, esse gloss e esse negocinho aqui de ponta, nesse estojo aqui. Pronto. Canetinhas, que é da Faber-Castell. A melhor marca de canetinhas. Tem lápis de cor também, né? Mas tudo bem. Quando eu fui comprar o meu material escolar lá no Giga, eu não comprei lápis de cor porque eu já tinha. Eu já tinha. Bom, eu vou pôr aqui no meio. Alô, gente. Eu vou pôr as canetinhas aqui neste canto. Ai, gente. É difícil gravar e colocar as coisas ao mesmo tempo. Mas tudo bem. Eu vou pôr aqui, ó. Os lápis de cor aqui no meio. Bom, gente. Vê se vocês gostaram do resultado, ó. Ficou legal o meu estojo? Bom, comentem aí, tá? Bom, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no começo do vídeo. Se inscreve no meu canal, tá bom? E deixa muito like pra trazer mais vídeos legais pra vocês, tá? Beijão e até o próximo.